Não quero não... Dá-me lá ver como é que vai correr. Seja para os quiserem, que é mesmo assim. Sou tão triste por me ter dado o meu melhor cá dentro, de sair agora. Só por isso. É. Vapá, nisso eu não posso ficar triste, porque eu sempre dei tudo de mim aqui dentro. Eu sinto que não. Não acha? Deixas, mas de mim... Deixas tu não, realmente. Sinto. Agora olha. Se colou bem, fiz. Se para a semana... A outra semana é tudo diferente. Tem que arrebentar. E por aí fora. Se não, olha. Desolvi muita gente cá dentro. E lá fora. É mesmo assim. Isto tu saís assassino. Tu vê a minha vida lá fora e depois fala comigo dos meus sonhos. Estão bem? Estou a falar para os dois. Vindo-te para os sonhos... Estou a ver. Vindo-te para os sonhos falar comigo e que desejo-me os segredos das pessoas. Mandar um avião. Mandar um avião a dizer. Sandrainha, estamos contigo.